Música Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que impedia a nomeação do presidente da Fundação Cultural Palmares vinculada ao Ministério do Turismo. Sérgio Nascimento foi nomeado em 27 de novembro, mas no dia 4 de dezembro, o Juízo Federal de Primeira Instância concedeu liminar na ação popular para suspender a nomeação. O então gestor da Fundação Palmares teria realizado postagens nas redes sociais que contrariam os ideais da instituição. A liminar foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No pedido de suspensão ao STJ, a Advocacia Geral da União argumentou que a decisão do TRF-5, que impediu a posse de Sérgio Nascimento, causa grave lesão à ordem pública e administrativa. O ministro João Otávio de Noronha afirmou que não é possível acolher a fundamentação adotada pelo TRF-5 para suspender a nomeação, baseada essencialmente nas manifestações de Sérgio Nascimento em redes sociais. Para o ministro, houve uma indevida interferência do Poder Judiciário na esfera do Executivo. A decisão é válida até que a ação popular que questiona a nomeação de Sérgio Nascimento para o cargo seja julgada na Justiça Federal. Legenda Adriana Zanotto